Ele é o nosso Jeová-Girê Aleluia Diga isso Não estou Ele está conosco Temer porquê Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Batalhar Seu nome é Jeová-Girê Irás promer de novo Eu creio em ti Para o que houver Venha o que vier Venha o que vier Irás promer de novo Eu creio em ti Não vivo Não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás promer de novo Eu creio em ti Não vivo do que creio em ti Não vivo do que creio em ti Não estou sozinho Tu estás comigo Se Ele está conosco Então porquê? Temer porquê Se eu estou Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Se eu estou Ele está conosco Eu adiando Vem ao dia Da sala de fogo Eu venho em ti Eu nasci Vem o nome meu Da sala de fogo Eu venho em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti Diga isso, diga isso A tempestade E o vento forte E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti meu Deus Em ti meu Deus Em ti meu Deus Em ti meu Deus Não vão roubar a minha fé